Nova Visão TV, hoje na saída para Morinópolis, mais precisamente na Vila Mutirão 2, na rua Pedro Gonçalves Filho. O problema do pessoal aqui, dos moradores, é o seguinte, essa árvore que vocês estão vendo aí pelas imagens da Nova Visão TV, está encostando nos fios de alta tensão, além dos fios de alta tensão, também está pegando nos fios de telefone, também pegando nos fios da internet e que está causando também choques nas pessoas que se aproximam dessa árvore. Sr. Juscelino é morador da residência, ele pediu já auxílio a Enel para que fosse podada essa árvore e até agora, até o momento, nada, né Sr. Juscelino? E o que está acontecendo? Qual é a situação atual nesse momento? A situação atual é o seguinte, porque a gente mudou para cá agora, não tem... tem oito dias, então, que a gente era duas vezes que toma choque, não é só a pessoa que estava ajudando a gente a mudar, que tomou choque, sempre tem uma criança passando e é muito perigoso. Falar a verdade, eu fiquei muito sentido com as coisas que estão acontecendo e a gente pediu, eles virem, só notificou, mas não fez nada. Então, é isso. Então, o pessoal já veio, já fez a notificação, mas até o momento ainda não veio para fazer a poda? Não veio, para fazer a poda não veio. Então, já falou que fez a notificação para uma pessoa que vai fazer, que é a segunda pessoa, mas não apareceu ninguém até agora. E como é que é? O choque está acontecendo no chão, próximo à árvore? É no chão, na raiz da árvore. A gente vai rastelar e sempre toma o choque. Quando diz, eu mesmo não tomei o choque. Foi a esposa de um amigo meu que estava me ajudando, tomou o choque. E outra pessoa que esteve aqui também tomou o choque, é o Clayton, que é a pessoa que pediu a reportagem. Então, é isso aí que está acontecendo. Eu estou muito revoltado com isso. Só aí pronto. Tá certo. E o senhor no facão não tem coragem? Não, não tem coragem. Não tem coragem. E peço a pessoa não ter coragem, que isso aí é só para os profissionais, né? Não tem coragem mesmo. Tá certo. A gente vê aí várias vezes, né, acontecer em outras cidades, e até mesmo por aqui, acontecer de árvores tocar nos fios de alta tensão e acontecer acidentes. E a gente espera, senhor Juscelino, que isso não aconteça. Aí fica aí o espaço aberto para o apelo do senhor, para você convocar o pessoal da Enel, para vir aqui resolver essa situação. É, eu peço assim, que se eles tiverem um pouco de consideração com a população, com o serviço que eles estão fazendo, que eles compareçam, pelo menos, né, para dar uma satisfação, que eles vêm e deu, mas não resolveu nada. Então, o meu apelo é esse. Por favor, vocês podiam vir e dar pelo menos satisfação. Nova Visão TV acompanhando os bairros na cidade de Iporá. A TV que você vê através da NET. A TV que você vê através da NET.